A você que guardou, essa noite já entrando pela madrugada, que não saiu daqui e ficou até o fim O público tá de parabéns Veio, torceu, compareceu, curtiu, aplaudiu, torceu Palmas pra vocês O público tá de parabéns O público tá de parabéns O público tá de parabéns É isso aí, pessoal. Vamos, então, divulgar o resultado da luta para que o público presente saiba o que de fato está acontecendo. E aí, pessoal, boa noite. O Jânio quer agradecer a agradecer a todos e a todos e a família, a todos e a presença, a todos e a organizador, ao serviço de urgência, ao que está lá. O Jânio quer agradecer a todos e 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 a todos. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.